É isso aí, velho. Vamos descendo a estação de salto, velho. Saímos de Ituco, o trem republicano. Agora dá 16 horas, volto. Top demais. Aqui a locomotiva dá o giro, né? Inverte ela para dar o retorno para Itu. Tchau, tchau. E tem toda a estrutura, restaurante, tem tudo aqui, velho. Top demais. Tchau. 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 É isso aí, velho. Para quem não conhece esse passeio, vem. Não perde nada, mano. Só ganha. Fantástico. Então fica na cidade de Itu, você embarca lá às 14 horas, vem para salto. Tem toda a estrutura aqui para você almoçar, para você ser bem recebido. 16 horas, ele volta lá para Itu de novo. Tchau. 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 Água delas aqui, meu. Pra seguir viagem. Um aço cortêndrico. Tem mais de... Fala abaixo, tem mais de 100 anos aí. Tá inteiro aí, meu. Caixa d'água. Estrada de ferro. Sorocabana, velho. A maquinona aqui. A maquinona aqui. Ah, é. Fala sério, velho. Top demais. E aí, meu chapa? 100 mil e anos. Pode subir aí, não. Conhecer a máquina por dentro também, aproveitar, velho. Cooperzinha. E aí? O meu freio dela. Oi, 6SL também. Esse aí que tem adaptado já. Bem, é isso aí. Parabéns, velho. E aí, meninão? Boa, chiquilique. Que legal, cara. Finalizar aqui. Vamos nessa aí. E aí?